O Ibope confirma o que Nova Iguaçu já sabia. Rogério Onze está disparado na frente. 62%. O segundo lugar, 9%. É a voz do povo que não cansa de falar. Nossa, a gente tá gostando é Rogério de novo! Rogério é Onze. Aperte U. Rogério é Onze. De novo outro. Rogério é Onze. Aperte U. Rogério é Onze. De novo outro. Nova Iguaçu. Onze é Rogério. Aperte U.